Ha-ha-ha-ha-ha! Baby TV Senhorita Mary, Mac, Mac de vestido preto, preto, preto Dos botões prateados, prateados, prateados Tinham dois atrás, atrás, atrás Pediu pra mamãe, mamãe, mamãe Algumas moedas, moedas, moedas Pois os elefantes, elefantes, elefantes Iam pular, 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 pularam no muro Muro, muro, alcançaram o céu, céu, céu Nunca mais desceram, desceram, desceram Porque se perderam, perderam, perderam Senhorita Mary, Mac, Mac de vestido preto, preto, preto Dos botões prateados, prateados, prateados Tinham dois atrás, atrás, atrás Pediu pra mamãe, mamãe, mamãe Algumas moedas, moedas, moedas Pois os elefantes, elefantes, elefantes Iam pular, pular, pular Pularam no muro, muro, muro Alcançaram o céu, céu, céu Nunca mais desceram, desceram, desceram Porque se perderam, perderam, perderam